Boa doutor, conte pra gente, como que foi essa ocorrência que nós tivemos durante a madrugada na rodovia Marachal Rondon? Então Cristiano, é já uma investigação que vinha transcorrendo na DISE já há algumas semanas e a gente tinha conhecimento que esse rapaz iria lá pra região de Campinas buscar a droga e a partir daí foi idealizada uma operação que culminou na sua abordagem ali nas proximidades do pedágio de Aembi e com ele inicialmente no veículo havia um pouco mais de 6 quilos de maconha e meio quilo de crack e depois continuando as diligências nós chegamos até um apartamento num prédio ali na região do Lava Pés apartamento esse que eles mantinham locado apenas para fins de guarda de entorpecente e lá nós localizamos mais milhares, acho que quase 3 mil porções individuais entre cocaína e crack aproximadamente um quilo de cocaína, balanças, etc. Ele já possuía uma passagem anterior por tráfico de drogas e foi agora novamente preso e encaminhado à cadeia pública de Itatinga Eu acho que em torno de uns 50 mil reais Além disso, Vanderlei, é a perda da liberdade A pessoa que já ficou presa há 4 anos e meio sabe o que é o sofrimento quais são as circunstâncias e tudo que uma cadeia representa na vida de uma pessoa e da família dessa pessoa E novamente, voltando para trás das grades aí, com certeza, até pela quantidade de droga e pela reincidência, que faz um ano e meio que ele saiu da penitenciária e até pela reincidência a pena dele deve ser maior e é todo esse sofrimento novamente Então, efetivamente, não compensa É um apartamento totalmente vazio, não tinha um móvel sequer dentro dele e era alocado apenas para fins de guarda de entorpecimento O famoso mocó, onde ali eles preparavam, eles ocultavam e dali era o centro de distribuição para os diversos pontos de venda em Botucapulco Exatamente, então esse caso, com certeza, a polícia já estava, como o doutor falou, há bastante tempo Tem mais gente envolvida nesse caso aí, doutor? Tem, tem sim Diversas outras pessoas envolvidas E o trabalho nosso agora é angariar provas para poder, dentro do inquérito policial, responsabilizar criminalmente esses outros envolvidos A gente procura, pela experiência do grupo, todo mundo bastante experiente e bastante competente A gente age em momentos e em locais de maneira a não expor a perigo tanto os nossos policiais como também, eventualmente, quem esteja dentro do carro A abordagem impossibilitou de qualquer reação, de qualquer fuga E foi tudo de forma bastante tranquila E posteriormente também, ele acabou colaborando com o prosseguimento das investigações O carro era um Gol prata Não tinha arma E no carro dele havia também a companheira dele E os dois filhos dela, que no caso seriam enteados dele Duas crianças no banco de trás Isso que chamou bastante atenção Mas evidenciou-se no momento E por todo o contexto que a gente vivenciou Que ela ficou uma dúvida realmente se ela sabia E se ela participava de algum esquema Houve uma séria dúvida nesse sentido Então a gente preferiu nesse momento Não restringir a liberdade individual dela E apurar a sua participação com maior cautela durante o inquérito policial Vinha da região de Campinas Abasteceria Botucatu Em um determinado ponto de venda Não para Você prende um, vem o outro Aí você prende o A, o B, vem para substituí-lo E assim por diante É como se fosse uma empresa mesmo Voltada para esse mercado ilícito aí Para o crime E é um trabalho da gente A gente está acostumado com isso E felizmente que acontecem investigações Que são sempre produtivas A ponto de não desmotivar também toda a equipe Assim, de imediato ele já Falou que a droga estava no porta-mala E já acabou colaborando com as outras situações Outras dúvidas que nós tínhamos Ele acabou colaborando aí Para o prosseguimento das diligências Até porque ele percebeu que não adiantaria Mentir ou tentar ocultar alguma coisa Hoje nós temos um setor de inteligência policial Muito forte na delegacia Que é feito pelos investigadores Bassetto e o Alexandre E complementado com os outros investigadores O Castilho, o João, a Margarete No momento de fazermos a abordagem Olha, considerando que os nossos juízes criminais aqui Os juízes da primeira e a segunda vara criminais Eles costumam ser bastante Bastante enérgicos, rigorosos Nesse sentido Eu acredito que uma pena dessa Ainda mais por ele ser reincidente Vai ficar aí de sete anos para mais E a pena é de cinco a quinze anos Eu acredito que vai gerar aí entre sete e dez anos de reclusão E doutor, a gente viu que recentemente Acho que foi ontem uma operação na Imbofite Prenderam aquela droga K9 Tem essa droga circulando Já foi aprendido em Botucatu também Parece que drogas mais potentes Estão, pessoal, além de ser droga Ainda estão atrás de droga mais potente ainda, né Como está essa situação dessas drogas Novas, vamos dizer assim Ou drogas que às vezes a gente não tinha Com tanta frequência em Botucatu e região E a gente acaba constatando Tem muita droga nova aí Que o pessoal está inserindo no tráfico? Olha, se confirmada essa apreensão Tratar-se de K9 Que tudo indica que sim Lá em Botucatu Vai ser a primeira apreensão Dessa droga devastadora Na nossa região O que, sem dúvida alguma, é preocupante Porque começa a ganhar o interior aí do estado Essa droga que basta uma única vez O organismo da pessoa já está viciado Dependente E ainda é uma droga tão nova e tão devastadora Que a própria ciência Que a própria medicina Ainda não alcançou todos os malefícios Que ela é capaz de produzir Que são muitos e de maneira assustadora O que, sem dúvida alguma, vem preocupar a todos nós Aproveitando Todas essas drogas com o início de K Que existe a K2, K4, K9 e K12 São drogas sintéticas Que simulam o THC Que é a propriedade da cannabis sativa Da maconha E é uma droga produzida em laboratórios Simulando esse THC Só que de forma Dez vezes Ou mais intensa Ou até muitas vezes Chegando a cem vezes mais forte Que o próprio THC O que produz todo esse efeito devastador no organismo E que, infelizmente Vem preocupando Todas as autoridades Que mexem com isso É uma demanda muito grande Muitos usuários Infelizmente Muitos usuários E isso eu falo Eu falo no seu programa Há muitos anos Que se uma política de prevenção Forte, institucional Governamental Eficiente Não for desencadeada Cada dia que passa vai ser pior Cada dia que passa vai ser pior A gente precisa Sem dúvida alguma Ter essa abordagem De forma mais consistente De forma Mais especializada Para que a gente tente Evitar que tantos jovens Entrem nesse caminho Tem um fato emblemático Ocorrido até recentemente O que mostra A importância de políticas públicas De prevenção Nós fomos fazer uma busca Numa casa De um suspeito Jovem ainda De tráfico de entorpecentes E a casa Bastante bagunçada Todas as coisas dele Bastante bagunçadas E etc Mas algo que nos chamou A atenção É que a única camisa No Camiseta No armário dele Que estava dobradinha Guardada com carinho Era uma camiseta Do curso do PROERD Que ele fez Na escola No primário Que é uma Todo mundo sabe Que o PROERD É um programa Muito importante Muito Muito bom Da polícia militar Com relação A prevenção Ou seja Isso Para mim Depois de conversando Com ele A impressão Inicial e pessoal Era pertinente Ele mantinha aquilo Com muito orgulho De ter feito O curso Da PROERD Que visa a prevenção De entorpecentes Acho que é no terceiro Ou quarto ano Do primário Mas depois passou O tempo passou Acabou essa abordagem Outras amizades vieram E etc E ele acabou Enveredando Para o mundo das drogas Mas a camisetinha dele Lá do tempo Do primário Do PROERD Ele guardava Com muito carinho Então é isso É a falta de continuidade Dessas políticas públicas De prevenção Que infelizmente Faz com que Faz com que a situação Esteja nesse ponto Nos dias de hoje A vinda desse hospital Importantíssimo Foi o primeiro No estado de São Paulo E quem sabe Nessa gestão Governamental atual Olhem com mais carinho Por esse lado E lembrando Que Segundo Estudos E conclusão Da ONU Organização das Nações Unidas É muito mais barato Muito mais barato Para o estado Prevenir Do que Prender E Tratar O usuário de droga Eu que agradeço Isso que você falou É uma pura verdade E ainda Bem Bem singelamente Se nós Imaginássemos Que Bom É cadeia Ou Morte Para o usuário Simplesmente A gente ainda Até poderia falar Pô Cada um faz A sua escolha E Assume as suas Consequências Mas em torno disso Existe uma família Muitas vezes Existe o pai A mãe Filhos Existem irmãos Enfim Sofre As consequências Toda uma família E isso é que é muito triste Um grande abraço A todos vocês Da municipalista Todos os ouvintes E isso é um grande abraço